Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Farm monstro na campeão, é isso daí. Isso é o que eu vim fazer aqui no Clã Bankai pra ver o ataque do Triplo Clash. Meu brother, Curi, show de bola, mandando ver num layout aí que tinha disponível um CV11, CV11 top. Tinha disponível ali 700 pilas de cada recurso e mais, nada mais, nada menos do que 7 mil de Dark, mano. 7 mil de Elixir Negro, moleque. Aí vale a pena, né? E vocês vão ver um puta de um PT top, mano. Um PT aí, ó, com um Queen Walk, começando aí num Queen Walk, fazendo a limpa aí, destruindo o máximo de defesas e recursos possíveis. Aqueles prédios do lado de fora também, as minas, os coletores, as torres arqueiras e o caramba. Ele já jogou ali, ó, um pulo ali, ó, e solta por trás da rainha com as curadoras, vários gigantes, muito gigante, moleque. E aí ele solta alguns magos por trás também. Essa é a hora de entrar na vila, efetivamente. Ali já colocou o rei também, tá tudo na pegada. Aquele pulo foi estratégico pra acessar o centro da vila, o meio da vila, e essa lateral de baixo, essa parte inferior da vila. E aí com isso ele tenta já limpar essas duas partes e ficar faltando só a parte de cima da vila, já limpando os recursos. Cara, como é lindo você ver as suas tropas entrando e o seu recurso ali de roubo ir aumentando e dando dano. Mano, é muito louco, é muito louco. O negócio é lindo, já tem mais de 400 pilas de recurso coletado. Ainda falta coletar aí, mas roubar, né, vamos dizer assim, falta roubar mais uma boa quantidade de Dark ali, ó, mais 2 mil. Agora já vai que vai, né, mano? Você destrói um centro da vila, destrói pra caramba, já rouba uma porrada de Dark. Já tem mais de 5 mil roubado, mano, é muita coisa, cara. 7 mil roubado, cara. Esse ataque dele foi mais valioso aí em termos de Dark do que muito ataque em guerra. 2 ataques em guerra, muita recompensa de guerra. Você faz 2 ataques na guerra pra ganhar de bônus, às vezes até menos do que isso que ele roubou em 1 ataque do Triplo Clash. Cara, muito top. Além de tudo, ainda meteu logo um 100% pra cima desse mano aí, desse gringo. Foi um ataque lindo com gigantes e magos, cara, muito louco, muito louco. Os heróis fazem a diferença realmente, mas uma boa estratégia aí, utilizando bem o feitiço de pulo, é muito top. Cara, um puta de um roubo, né, mano? 600, mais de 600 pilas de ouro, mais de 700 de Elixir. E 7 mil, quase 7 mil, mano, de Elixir negro, mano. 6.750 de Elixir negro, moleque. É muita coisa, né, mano? Então é isso daí. Esse foi o roubo do Triplo Clash. Lá do clã Bankai. Aí eu falei pra rapaziada lá que eu ia mandar um salve pra galera no chat. Então eu gravei lá o chat pra galera pra mandar um salve. Agradecimento aí ao clã Bankai que chama, sempre me chama aí pra fazer vídeos lá quando a galera tem alguma coisa bacana. Então um salve pra todos vocês aí que deixaram essa mensagem aí no chat do jogo aí. Apareceu até um maluquinho lá pedindo pra entrar também. Acabou aparecendo no canal Bruno Clash, moleque. É isso daí. Então é isso. Se tiver algum ataque top, alguma coisa muito interessante, me chama, moleque, que eu vou lá gravar. Se inscreve no canal pra não perder mais nada. Deixe o seu like. Um abraço. Fui!